O Wellington Silva de longe, olha o Lomba, gol! Gol! Do Internacional! O Wellington Silva, num peru do tamanho da fonte nova do Marcelo Lomba! Ele foi Lomba abaixo, escapou, ficou com as penas na mão! O Wellington Silva de longe, 20 minutos e 50 segundos do segundo tempo! Um para o Inter, zero para o Bahia, num percaço do Marcelo Lomba, Leonardo da Costa! Um lance que parecia até mesmo despretensioso, o Wellington Silva tinha espaço, é verdade, pelo lado direito! Veio avançando, fechando para o meio! Bom, aí resolveu arriscar e não pegou com a boa, com a canhota! Tentou o chute de longe, bola molhada com a chuva! Neste momento aqui na fonte nova, talvez tenha atrapalhado a vida do Marcelo Lomba, que levou um peruzaço! Foi espalmar a bola, talvez já pensando em colocar ali jogo! E quando viu, ela passava sobre a sua cabeça, morrendo aos pouquinhos no fundo do gol! Wellington Silva vai marcando para o Inter, um gol que pode ser de uma vitória fora de casa, que não acontece há muito tempo, Vianney! Pois é, o Marcelo Lomba foi com as mãos moles, né? Molengas! A bola, simplesmente, olha só, ele solta a bola para trás e depois se desespera vendo ela entrar no gol! Foi um chute forte do Wellington Silva, é preciso também admitir! Mas foi muito molengão no lance, o goleiro, e aí está frango ou não, o Inter está conseguindo a sua primeira vitória fora de casa, Rafael! Primeiro gol de Wellington Silva com a camisa do Internacional! Em seis partidas, esta é a primeira vitória do Inter fora de casa no Brasileirão! Com a vitória parcial, o Inter dorme vice-líder do Campeonato Brasileiro com 22 pontos, seis atrás do líder cruzeiro! Com a vitória parcial, o Inter dorme vice-líder do Campeonato Brasileiro com 22 pontos, seis atrás do líder cruzeiro!